Música Namastê galera Então, hoje eu acordei com a língua meio bosta Se bem que depois de ter dado uma raspada melhorou Então, hoje é dia de fazer o café da manhã express, anti-cafa Tem um vídeo meu, foi uma live até, do sarrinho Que é uma forma de preparar o girassol Pra fazer tipo uma baixa de tarrinho É bem parecido com esse vídeo de hoje Que, digamos assim, a gente vai fazer uma versão doce com mel do girassol E vocês vão ver, fica pronto rapidinho E é bem gostoso Então, aqui, sei lá, tem umas 200 250 gramas Opa Bom dia, amor lindo Tô gravando E aí O girassol É meio que sempre esse processo Dá uma tostadinha E ele meio que vira pipoca Pelo menos o cheiro vira de pipoca Aí, a diferença da versão de hoje É que a gente vai fazer ele com mel Um melzão Porque, na perspectiva do eu ver O mel trata a capa Aêêêêêêf Uma salva de pão para o mel Ahn, por favor Então, o girassol, ele é adstringente, cachaya, ele queimadozinho, assim, tostado, fica amargo, ticta, e a gente vai jogar umas pimenta e etc, pra ele ficar catu também, que é traduzido como picante. E eu sei que lá no livro de Ayurveda você aprende que madura, né, bom pra cá, etc e tal, mas isso não é exatamente verdade. Isso é uma regra geral, que é válida, mas não é o madura, que é ruim pra cáfa, é o agravamento de cáfa, que é ruim pra cáfa. E como madura, que é traduzido como doce ou suado, no geral, é pretv e jala, que é terra e água, essas coisas, por terem os mesmos elementos do cáfa, tendem a fazer com que o cáfa grave, mas como o mel, ele tem propriedades uxna, de ser aquecedor, em um vir e a uxna também, e ele era uxha, o mel é tudo de bom pra cáfa. Então, na perspectiva do Ayurveda mesmo, pessoas com o que a gente chama de diabetes no ocidente, são autorizadas a tomar uma quantidade aceitável de mel. E aqui vocês estão vendo, eu acho que dá pra escutar, umas mais estaladas, a semente de aerossol tá meio que virando uma pipoquinha. Fazer isso no fogo baixo evita que ela fique só testada um lado ou outro, etc. Mas se você tiver com pressa, eu posso te garantir que dá pra fazer mais rápido. Bom, então, como eu não posso comer uma quantidade de pimenta assim, muito forte, eu vou comer uma quantidade de pimenta razoável. A primeira que vai entrar em cena é o nosso amigo, o cara da Momo. Aê, uma salva de palmas para o potinho, cafinho do cara da Momo, em pó. E o cardamomo hoje em dia, no geral, ele não encontra meio que batido com casca, por isso que ele ficou mais barato. Antigamente, uns 4, 5 anos atrás, vendia ele bem branquinho, que era mais só a semente batida, sem a casca. Mas beleza. Aqui, ele tá ficando meio... já meio marronzinho, opa, aqui. E o cheirinho continua da pipoca. Então, vai ali no fogo baixo, mexendo assim. E ele tá soltando o cheirinho de pipoca, dando as estaladinhas. Na hora que ele já tiver razoavelmente tostadinho o pão todo, eu vou pegar o cardamomo aqui e jogar na panela. E vou jogar também um pouquinho de pimenta branca. Porque a pimenta branca moída, ela é talvez a melhor pimenta que tem pras pessoas um pouco mais pitas e tal, que ela tem um efeito muito mais no sistema digestivo. Se você tem curiosidade, vale a pena citar, em conhecer os nossos cursos mais de culinária em si, a gente tem um curso chamado Sabores do Eurveda. Que a fase 1 dele, a primeira parte, a gente dá num final de semana e a gente fala bastante dos temperos e tal, quando usar o que e etc. Aí, esse curso você ou entra em contato com a gente no cursosayurveda.gmail.com ou você entra aí no link embaixo que tem. Ó, o negócio aqui já tá suficientemente queimadinho. Se passar um pouco disso, fica bem amargo. Não é muito bom. Aqui tem uma galera que já dá um pouco queimadinho, outra não. E aí, nesse calor daqui, eu vou pegar e vou jogar o caro da Momo. Esse calor já é suficiente pra isso. Enquanto ele tá esfriando, eu sei que vocês vão achar a quantidade de tempero meio absurda, mas vai lá, depois a gente, no curso do Sabores do Eurveda, sempre que a gente faz ou... Hum, cheiro gostoso. O feijão sem pum lá, com o cominho. Não sei se dá pra vocês verem daí, mas aqui mora a cúrcuma, a safétida, o cominho maruquê. E o arroz, a folha de louro, que é como, digamos assim, fica o nosso kit. Feijão sem pum ali, que meio que todo dia a gente faz isso. Mesmo quando, por exemplo, ontem foi com cogumelo, que a gente fez uma macarronada e tal. E aí, todas essas coisas com proteína, também a gente usa isso. O ovo a gente não faz, mas no ovo também da areia, etc. No queijo aí já é uma operacionalidade um pouco diferente. Bom, então, primeiro foi o cardamomo e o calor da panela aqui, o calor da semente de girassol já tá maneira. Aí, peguei aqui um pouco de pimenta branca, que é a mesma do pimenta do reino, só que não é tostada. Vou jogar aqui uma dose, assim, satisfatória. Como eu não tô, assim, gripada, etc., não precisa ser mais que isso. E vou pegar também a arroeira, que também é um dos temperos usados bastante que é a pimenta rosa. Só que a pimenta rosa tem que tomar um certo cuidado que se botar muito dela, cara, você fica tossindo até que a vaca tosse. Bom, não sei se dá pra ver daí, mas esse é, digamos assim, a nossa estantezinha de temperos versão 2. Ela já teve uma versão 1. Tá ficando mais cafinha. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver mais ou menos. Tem os outros andares ali pra cima também. Aí aqui, o calor da própria girassol e etc., da panela, já tá sendo suficiente pra dar uma moral aqui no tempero, dar uma acordada nele. E aí a questão do mel, que não pode esquentar o mel, que não sei o que, não pode cozinhar o mel, etc., e tal. Veja bem. Amornar o mel não tem o menor problema, tá? O que o mel não pode fazer é passar de mais ou menos uns 40, 50 graus, não sei qual é a temperatura sua. Exatamente. Mas dessa forma, como vou estar mostrando aqui, não tem muito problema. Você, aqui, já tirei da panela, e aí só o calor da panela, da panela não, daqui do que tá, com a semente de girassol, já vai ser suficiente pra dar uma quebrada na densidade do mel. e aí ele fica um pouco mais líquido. Então, essa garrafa aqui, ela é generosa. Aí vamos brincar de torcer o mel. Vai torcendo o mel. Vai torcendo o mel. Mel e o ovo. Bom, galera vegana, eu sei que vocês, digamos, não têm uma visão muito favorável ao mel, mas, como eu tava falando na aula do Ashwini ontem, na perspectiva do Ayurveda, o mel e o gi são as únicas coisas, materiais, que têm, assim, um efeito muito importante na produção de iodias. E pro Ayurveda é sistema imunológico. Fica calmo que eu não como essa quantidade de mel todo dia, não. Então, por mais que, eventualmente, você possa usar um melado de cana, aqui, etc. Pro efeito anti-cafa, isso não vai ter o mesmo efeito. Então, na torcida do mel, olha como é que ficou. ele não sujou. Muito bem. Aí, agora tá pronto. É... É bom passar um pouquinho de água aqui, só pra evitar ficar, ó, um dedinho de ar. E aí, isso daqui também evita as formigas. Bom, então, é... Aqui tem mais ou menos uns 250 gramas de semelhinho de girassol ou 200, talvez. Tem aí os temperos que vocês viram, tem o fogo, nosso amigo Agni, uma quantidade meio generosa de mel. Agora são umas 9, meia, 9,40 e tal. Comendo isso daqui, lá por volta do meio-dia, meio-dia e meia, a fome já vai estar um espetáculo, porque isso daqui realmente tem uma... assim fica melhor, né? Tem um efeito muito bom de... melhorar o Agni, porque todas as coisas aqui estão com os atributos de melhorar o Agni. Agora só falta a Ana Maria Braga com o seu papagaio, que eu já não lembro qual é o nome. espetáculo, cara. Fácil de fazer, gostoso. A gente também tem usado uma pimentinha assim. Tudo bem que para o nosso contexto ocidental, a gente não come muito pimenta no café da manhã, mas depois que você já foi à Índia, nega, então vá. Vai ter muito café da manhã apimentado. para quem gosta de pimenta bem picante, vai para os cafinhas. Não sei se dá para encontrar essa daqui no Sudeste, aqui em Natal a gente encontra com uma certa facilidade. Mano, essa pimenta, ela é picância 10. Está escrito aqui no rótulozinho dela. Cara, o negócio é violento. Essa verdinha é mais tranquila. É, bom dia, dá bom dia para o pessoal também. aqui, nosso gatinho novo, o Nakul. Bom dia para a galera, Nakul. Manda um abraço cafinha para o pessoal. Namastê. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê. Namastê. Shanti, 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 Hari, Om.